E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, convidaram eu para fazer uma investigação bem aqui, tá? Passa uma estrada aqui em cima, certo? O pessoal das casas de lá que convidou eu, tá? Pelo WhatsApp, né? Contaram para mim o que que aconteceu aqui. Tem propriedades desse lado lá, tem propriedades aqui, é particular, tá? Só que o pessoal falou que eu poderia gravar aqui o pessoal dali, certo? E galera, eles relatam e tem uma ponte aqui também, passa uma represona bem grande aqui, ó, bem bonita a represa. Eu vou mostrar para vocês. O pessoal, galera, relata que bem ali, ó, eu vou também mostrar para vocês, faz muitos anos já morreu um homem ali que ele era dono dessa propriedade, ele era agricultor, tá? O pessoal até falou para mim, Ricardo, vem aqui fazer uma investigação aqui que aparece o fantasma do agricultor aqui em cima da ponte, por aqui, ó, perto da represa que tem. Eles falam fantasma, né, galera? Mas pode ser que seja o espírito. Então, daí eles têm medo de passar por aqui, né? Como o pessoal não é acostumado, galera, o pessoal fala que é espírito, que é fantasma, daí eles têm medo, né? Normalmente eles têm medo, certo? E daí eles falaram, ô, Ricardo, vai lá e faz essa investigação. O que que aconteceu aqui? Esse homem, galera, ele era dono de uma propriedade bem grande aqui, tá? E daí ele sempre tinha briga com outro cara daqui do lado aqui, ó, né? E eles brigavam por causa de terra, essas coisas, né? Só que o pessoal falou para mim que ele era um homem bom, o homem aqui, que faleceu. Era um homem honesto, um homem bom de família, né? E só que, infelizmente, galera, numa briga que ele esteve, ele brigando com o outro lá da outra propriedade ali de cima, numa briga que ele esteve aqui, o outro lá acabou esfaqueando ele aqui, ó, e tirou a vida dele bem aqui, tá? Esse homem, ele foi preso, tá? Só que o pessoal falou para mim que ele ficou um tempo só na cadeia, como ele tinha um dinheiro, daí foi, pagou lá a fiança, pagou as coisas e soltaram ele. Infelizmente, né, galera, a justiça nossa é falha, né? E daí eles falaram para mim que foi isso que aconteceu aqui. Aí eles acham que é o agricultor que aparece aqui. Eu estou sentindo, galera, uma energia bem forte aqui. Eu vou lá, vou passar os meus aparelhos aqui, tá? Vou passar meus aparelhos. Se der presença de espírito no K2, eu vou fazer o Spirit Box. Se for o espírito dele que estiver aqui, eu vou tentar ajudar, com toda certeza. Galera, eu andei 160 quilômetros para chegar até aqui. É bem longe da minha casa, foi uma caminhada aí, né? Estou em outra cidade, certo? E o pessoal falou também que quando ele faleceu aqui, ele era casado, tinha filhos, esposa, né? Aí a esposa dele desanimou, os filhos dele também. Aí eles pegaram e decidiram se mudar. Daí essa propriedade toda aqui, eles venderam, venderam para um outro homem, tá? Hoje em dia é outro homem que toma conta aqui, beleza? Só que o pessoal de lá que convidou eu, eles falaram que eu poderia gravar aqui tranquilo, tá? Ele falou, Ricardo, pode ir lá, tranquilo. Mandaram mensagem no WhatsApp, né? Eu conversei com eles ali em cima, rapidinho, né? Eu passei por lá e conversei com eles e ele falou, não, pode gravar lá, Ricardo. Vê se é o espírito desse homem que está lá e tenta ajudar ele, que nós conhecia ele. Ele era um homem bom, só que infelizmente aconteceu essa tragédia aí, beleza? Ó, e você que está chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever, se junte a nossa família Captura Sobrenatural, sejam todos bem-vindos, tá? Os vídeos são de segunda a sexta, às duas horas, eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram, vou deixar aqui. Se vocês quiserem seguir lá, sejam todos bem-vindos também, tá? E eu vou deixar o WhatsApp, chama eu lá que eu envio os vídeos novos pra vocês, beleza? Galera, vem comigo, vamos descobrir se é o espírito desse agricultor que está aqui, beleza? Tamo junto, hein? E aí, galera? Infelizmente, gente, é... Tô de moto, né? Não sei se vocês viram a apresentação do vídeo aí inteira, né? Que algumas pessoas cortam o vídeo, né? É... Eu tava indo gravar lá, onde o agricultor... É... Um homem tirou a vida do agricultor lá, né? Por disputa de terras. Galera, infelizmente, eu tô bem chateado aqui, ó. Ó, tô no meio do nada, ó, como vocês podem ver, ó. Tô no meio do nada aqui, galera, ó. Eu andei 160 quilômetros pra vir nessa investigação, tá? Só que a hora que eu tava descendo lá, perto da represa que eu ia mostrar pra vocês lá e começar a passar o K2 e se desse presença fazer o espírito de box. Infelizmente, gente, chegou um cara lá do nada, armado, sabe? Mas deu de cara comigo, assim, que ele saiu do meio do mato. Parecia até que ele tava me espionando. Um cara armado, mais ou menos no meu porte, assim, igual eu, assim, sabe? É... Meio forte. Eu acho que um pouco mais alto do que eu. Vou falar pra vocês, gente, um cara bem chato, sério. Um cara bem chato, tratou eu lá, quase tentou me humilhar, só que ele não consegue, gente, porque eu ando com Deus, Deus está do meu lado, né? Tentou me humilhar lá, ele do nada chegou com a arma na mão, a arma que ele tava na mão era uma pistola, tá? Uma pistola 9mm, eu sei, eu sei porque eu já fiz curso de segurança, galera, e eu conheço algumas armas, e eu sei atirar também. Eu fiz curso de segurança durante um tempo. E chegou com essa arma, né? Sabe aquela pessoa que quando tá com a arma se acha melhor do que a outra? Se acha mais homem do que o outro? É... Sei lá, o cara acha que é Deus porque tá com a arma na mão. Mas não é assim que funciona, não. né? É... Chegou com a arma apontando pra mim, eu já... Eu levei um susto na hora, bem na hora que eu ia ligar a câmera. Eu levei um susto na hora assim, eu falei, ô, irmão, para, 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 abaixa a arma aí. Ele, o que você tá fazendo aqui, maluco? Já chegou desse jeito. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu vim gravar um vídeo aqui só, eu vim fazer uma investigação, eu tento ajudar os irmãos desencarnados. Ele, o que que é isso? Não tô entendendo. O que que é isso, seu marginal? Falou desse jeito comigo, gente. Sério mesmo. Eu queria tá com a câmera ligada ali pra vocês... Pra vocês ter visto. Aí eu mostrei os aparelhos, mostrei a câmera tudo, né? Que eu já tava pra ligar a câmera, pra passar o K2 lá. Ele, não, não quero saber de você aqui nas minhas propriedades, não. Eu falei, então, rapaz, eu vim fazer uma investigação aqui, né? Eu tento ajudar os irmãos desencarnados e contaram pra mim o que que aconteceu aqui de um agricultor que foi assassinado aqui já faz um tempo. Ele, então, nós comprou essas terras aqui, nós sabe sim desse homem que o outro tirou a vida dele aqui. Mas o que que você tá fazendo aqui? Eu falei, o pessoal convidou eu, né? Pra fazer uma investigação aqui, saber se o espírito dele tá aqui, né? Que eu tento ajudar os irmãos desencarnados. Ele, não, mas você não vai fazer nada disso aqui, não. Eu falei, ué, rapaz, mas eu só tento ajudar o espírito e o pessoal falou que eu poderia gravar aqui. É a partir particular aqui. Eu sei, só que o pessoal do... É igual eu falei pra vocês, galera, são várias partes ali. Tem o pessoal que convidou, que era o pessoal de cima e eles são de trás. E não sei se vocês viram lá na apresentação, o pessoal falou que depois que o agricultor morreu, o outro dono comprou ali, certo? Só pra vocês estarem entendendo aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo. Aí ele pegou e falou, não, é... Eu sou o dono aqui agora, ninguém vai... Coisar nas minhas terras aqui não. Aí ele falou, mas você tá invadindo aqui, rapaz. Eu vou dar tiro no serro, vou meter tiro no serro. Ele falou, desse jeito, gente. Desse jeito que eu tô falando. Eu vou meter bala no serro. Eu falei, ô, peraí, meu amigo, peraí. Não é assim que funciona não, cara. Só porque você tá com a arma aí na mão, você vai fazer o quê? Vai me matar. Eu falei pra ele mesmo, falei mesmo. Falei, você vai me matar e jogar meu corpo aqui na represa? É isso que você quer fazer? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Não sei se isso é um dom de Deus, mas se eu conversar com uma pessoa cinco minutos, não precisa nem disso. é que eu gosto de olhar no olho da pessoa. Eu já sei mais ou menos como que a pessoa é. Se a pessoa é boa ou se a pessoa é ruim. Eu tenho esse dom. Eu acho que Deus me deu esse dom, né? Então eu consigo ler a pessoa assim, com pouco tempo de conversa. E pra mim, pra mim, aquele cara não prestava, né? E eu tava sentindo um negócio no coração também, a hora que eu ia começar a investigação lá. E daí ele, não, não, você não vai gravar aqui não, cara. Eu vou meter bala, não sei. Aí eu falei desse jeito pra ele, né? Daí ele pegou e falou aqui, mas quem que te deu autorização, cara? Você tá mentindo, seu marginal? Falei, peraí, cara. Peraí que eu vou te provar. Aí mostrei o WhatsApp, né? Da linha de transmissão pra ele, que é o outro celular que fica dentro da bolsa. Mostrei o WhatsApp pra ele da linha de transmissão. Mostrei as mensagens, né? As mensagens de áudio. E falei aqui, cara. Ele nem me falou o nome dele. Só me perguntou o nome, nem falou o nome dele. Daí ele pegou e falou, ah, eu falei aqui, cara, ó. Tô com autorização, cara. Falaram que eu poderia gravar aqui. Ele, ah, é o pessoal ali do outro lado, né? Eu falei, é eles mesmo. Eles falaram que eu poderia gravar aqui. Porque eles conhecem o meu canal e eu tento ajudar os irmãos desencarnados. Ele é, irmão, mas você perdeu seu... Você é da onde? Eu falei pra ele de onde que eu era, né? E sempre falando assim, meio em gíria, né? Ele é, irmão, mas você perdeu sua viagem, cara. Você vai voltar embora. E se não voltar, eu vou te meter tiro. Sempre falando em atirar em mim, né? Aí eu peguei e falei assim, não, beleza, cara. Eu vou embora. Não tem problema nenhum, cara. Eu vou embora tranquilo. Se você tá falando aqui que a propriedade é sua, beleza. Só que ele era um cara novo, assim igual eu, né? Aí peguei minhas coisas, fui embora. Aí a hora que eu montei na moto, cara, ele pegou ainda e falou assim, é bom mesmo sair daqui, hein? E carma apontada assim pra mim, gente. Carma apontada pra mim, sabe? Eu desarmado. Ó eu aqui, ó. Com colete, com K2, Spirit Box, ó. Tava pronto pra fazer a investigação. Mochila nas costas. Um homem desarmado e o outro me ameaçando com uma arma na mão, né? E eu espero que ele veja esse vídeo, se o pessoal falar pra ele ali. Mas, rapaz, você fica sabendo de uma coisa. Se você continuar desse jeito, assim, ameaçando as pessoas, uma hora você... É igual meu pai fala, pra todo valentão, existe um mais valentão ainda. Mas, graças a Deus, eu evito briga, galera. Eu evito briga. Eu evito. Eu não gosto de confusão. Eu não gosto de brigar. Olha, pra tirar o do sério e fazer eu brigar, olha, eu acho que é só se mexer com a minha mãe e com o meu pai, sabe? Eu acho que nem assim eu arrumo confusão. Porque Deus não gosta de briga. Deus não quer ver a gente brigando. É aí que começam as mortes, galera. Através de briga, discussão. Eu peguei e fui humilde, né? Falei pra ele, não, eu vou embora, né? Aí fui embora e ele continuou me ameaçando. E daí eu fiquei com isso na cabeça. Da, eu fui lá na casa do pessoal que me convidou, né? Eu fui lá, conversei com ele. Falei, gente, aí, Ricardo, fez a investigação. Ó, muito gente boa, pessoal, que me convidou. Ó, nota 10 pra vocês, me trataram super bem. Muito obrigado, né? Aí eles, e aí, Ricardo, fez lá a investigação? Mostra aí pra nós já. Falei, gente, eu nem consegui gravar. Eu só fiz a apresentação lá na hora que eu ia começar o vídeo. Chegou um louco lá de um cara. Daí ele falou, mas era o dono lá, mas o dono lá é bonzinho, cara. Eu falei, ele falou que jeito que era o cara lá. Falei, ah, é mais ou menos igual. Eu, um pouquinho só mais alto, forte, né? Igual eu, assim. Aí ele pegou e falou assim, mas novo? Eu falei, novo? Ele falou, não, rapaz, o dono lá é um senhor. É um senhor grisalho já. Eu falei, então, ah, ah, aí tava chegando outro rapaz lá, né? Que eles moram lá no sítio lá. Daí, daí tava chegando o outro rapaz que eles moram lá no sítio lá. Daí ele se pegou e falou, ó, opa. Daí ele se pegou e falou assim pra mim, ah, Ricardo, é o filho do homem, cara. É o filho do homem. Aquele moleque lá é um nojento, cara. É um nojento. E ele anda com um espingarda aí pra cima e pra baixo. Ele anda armado aí. Ele quer dar um antivalentão. Nós já conhecemos ele já. É o filho do dono. Mas se fosse o dono, ele tinha deixado você gravar lá. Eu falei, ah, rapaz, então, foi um cara bem ignorante, cara. Um cara bem ignorante, me ameaçando assim com a arma apontada pra mim, cara. Eu levei um susto a hora que ele apareceu, mas depois eu vi que o cara era um covarde. Falo mesmo. Se ele vê esse vídeo aqui, o cara é um covarde. Apontando a arma pra mim, pra uma pessoa de bem, que não quer o mal de ninguém. E outra, a partir do momento que ele chegou armado, eu já fiz assim, ó. Falei, opa, opa, meu amigo, abaixa a arma aí. Eu só tô aqui pra fazer uma investigação, né? Então, você já vê o tipo de pessoa, né? Aí o pessoal fala, ah, Ricardo, então deixa, mas nós vamos ver se nós falamos com o pai dele lá. Eu falei, ah, gente, mas eu acho que eu não volto mais aí, não. Depois de uma dessa aí, ó. Aí eu fiquei bem triste, galera. Bem triste, bem chateado, né? O sol tá aqui, tá bem quente, tá me queimando aqui. Ele, aí eu fiquei bem triste, não pela distância. Igual eu falei pra vocês, eu gastei 160 quilômetros pra vir até aqui, ó. Ó, eu tô no meio do nada, ó. É que eu decidi parar aqui pra contar pra vocês o que que aconteceu, mas eu tô bem distante de lá, que lá eu não quero chegar nem perto, né? Eu não tô triste pela distância, mas porque eu tava sentindo que tinha presença de espírito ali, sabe? Só que eu tava sentindo um negócio ruim no meu peito, entendeu? E foi esse cara chegando aí, ó. E... Mas é isso aí, gente. Peço perdão pra vocês por não... não poder ter concluído essa investigação. O pessoal lá ficou bem triste também, o pessoal que me convidou, né? Eu espero que as pessoas vejam esse vídeo aqui, porque tem gente que vai comentar assim, ah, Ricardo, mas você não pediu autorização? Gente, eu pedi autorização e expliquei aqui o que que aconteceu. Todos os lugares eu só vou com autorização. Só que eles mesmos falaram pra mim. Eles mesmos falaram, ah, Ricardo, o filho daquele homem lá, ele é um, né? Eu nem vou falar aqui, porque... mas vocês já imaginam o que é que eu ia falar, né? Falar ele é um, né? E... mas é isso aí, gente. Eu vou embora, né? Que Deus me abençoe na minha viagem de volta pra casa. E... só pedir perdão pra vocês. Mas isso aqui, ó, é bom que eu mostro pra vocês, galera, que é um pouco do que eu passo pra fazer essas investigações, né? Pra ajudar os irmãos desencarnados, gente. É... mas é isso aí. Ficou bem triste embora, sério mesmo. Tomar uma água ali, me acalmar um pouco, pedir pra Deus sabedoria e pedir pra Deus desse livramento, né? Porque o pessoal falou que o cara é folgado, galera. O cara é um, né? E pedir a Deus esse livramento e pedir... e agradecer a Deus por eu ter mantido a calma ali a todo momento, né? E não ter feito nenhuma besteira. É... só que o cara quis me humilhar, né? Ele quis me humilhar. Só que me humilhar, não. Aí também não, né? Porque daí já é demais. E... mas é isso aí, gente. Peço perdão pra vocês, beleza? Eu vou embora pra minha casa agora. Se Deus quiser, eu vou chegar bem. Tamo junto, hein? Tchau, tchau.